Vamos lá, agora é Rally, Rally com a trombacinha. Nossa, tem um time com o... esqueci o nome lá. Bagulho crazy, bagulho crazy. Vambora. Peguei o carro errado. Ah, porra! Está na partida, velho. Caralho, tem fogo. Que isso, tem fogo, velho. Está pegando fogo, bicho. Eita, cara! Já começam como, vagabundo, cara? Vocês são muito sujos, velho. Boa, boa, boa! Vambora! Rápido! Ê, Torrada! Valeu, Torrada! Eu não fiz nada com você. Torrada não fez nada até ela. Eu vi isso aí. Fiz nada, maluco. Eu sou pra essa injustiça também, Torrada. Ah, está mó sujo também, sim. Cala essa boca. Ah, eu caí. Que isso? Ô, Cross! Eita, porra! Eita, porra! Ô, Cross, você estragou. Foi. Eu nem relei nela, cara. Não, mas você viu como ela está agressiva, velho? Ah, sim. Nesse quesito estragamos a Kelsey. Por que o lixo está na minha frente aqui? Estou aqui com vocês, cara. Depois eu fico normal. Ah, lá vem o Torraço e lixo e o mundo querendo da sacanear os outros. Lixo e mundo? Que isso, hein? Lixo e mundo é porque a menina... Que isso, Raquel? Eu estou em segundo lugar. O Six está em primeiro. Você está lá em último. Eu não estou te vendo na corrida, não. Nossa! Eu não estou em último. Eu estou em quarto lugar. Caralho! Que bafão, hein? Caralho! Agora é o mim, cara. Deixa o Cro chegar. Deixa. Comer a tua bunda todinha. Estou em primeiro. Ai, caralho! Sai! Lixo! Sai pra lá! Caralho! Estou tomando porrada aqui, mané! Caralho, cara! Quem é esse filho da puta aí que passou e me passou? É tu, né? É tu estéril. É o Cro. É o Cro. É o Cro. Só não. Eu estou fodidaço aqui. Cro. Cro. O que eu fiz, menina? Você é louca? Eu sei. Eu vou figar todo mundo comendo essa merda. Ah, então. Você bateu em mim ali, né, viado? Mas você tinha me girado. Caralho! Que irado! Caralho! Que irado! Que porra é essa? Acabou? Como assim? Tem um freio ali. É, ué. É. A galera está andando muito rápido. Que isso? Fica aí, ué. Bloqueou o bagulho! Que porra é essa? Eu ia me passar ali. Eu ia me passar ali. Lindo! Estério! Falei, tome! Aí a corrida te freio. Ah, acabou de ir. Freio! E eu bati aqui no tronco, estério. Tu é muito rabudo. Bateu no pau aí. Olha só! Olha! Opa! Aqui é a curva que vai ter. É, a curva fechada? Boa, boa! Aí, fica para trás aí, Otário! Fica para trás aí, Otário! Fica para trás aí, Otário! Vem, 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 vem. Olha o fogo, olha o fogo! Cuidado que essa porra tu se machuca, hein? Uh! Ai, caralho! Vamos lá, vambora, 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 vambora! Ai, me fudi! Os dois! Cara, essa é muito legal também, hein? Quer ser uma das melhores até agora. Olha, quase ficou de novo, hein, Stere? É, tem que ficar de novo. Só que sabe o que eu senti falta aqui? Não! Ah! Caminho alternativo! Caminho alternativo! Ah! Entendeu! Caramba, vai dando pirueta! Gostou? Caralho! Gostou, Stere? Tá ligado! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Ih, aí é o caminho da fedra, vem! Tô de boa, torrada! Eu só faço corrida sozinho, velho! Seja em último, seja em primeiro! Ih, aí é foda, Croc! Você nunca fica ali pau a pau com alguém? É, nunca fica no bolinha, tá ligado? Nunca fica no bolinha, tá ligado? Nunca fica no bolinha, tá ligado? Como é que os caras me acusam de injustiça? Ai, mano! Esse carro aqui é muito lindo, velho! Bora, bora, bora! Rápido! Oh! Ah, não fiz isso! Ah, não fiz isso! Tu fez! Tu fez! Tu fez! Ô, fica pra trás o que mesmo? Que eu esqueci! Fica pra trás! Ah, entendi, Sinks! É! Sinks ganhou uma corrida! Sinks ganhou uma corrida! É, já! Estava chorando hoje que não tinha uma corrida ainda! Ganhou uma! Aí, ó! Ganhou duas! Ganhou duas! Aí! Muito bom! Palmas pro Sinks, então! Nossa, Torrada é falsa, né? E o pior é que o Torrada também só ganhou uma! Não sei do que ele tá falando! Não sei do que ele tá falando! Não sei do que ele tá falando!